A presença de roedores pode apresentar riscos para os seres humanos. Afinal, eles transmitem cerca de 55 doenças. Uma das mais perigosas é a leptospirose. Por isso é fundamental utilizar produtos que te ajudem no controle desses animais. Nesse vídeo vamos te ensinar como utilizar o que é o mate raticida sementes cereais e o raticida granulado. Basta colocar as iscas em trocas e onde os ratos vivem e transitam. De forma geral, o ideal é colocar um saquinho de 25 gramas numa distância de 5 a 10 metros entre si. Não é necessário abrir o saquinho. Lembrando que a quantidade de pontos de isca vai variar de acordo com o grau de infestação. Pronto, agora é só aguardar. Após 7 a 10 dias, efetuar uma inspeção final para avaliar o nível de controle. Reaplicar nos locais onde houve o consumo. Solução completa contra roedores é só da Keldrin. Pronto, para avaliar o nível de controle. Obrigado.